Rodrigo, e? Só pede que eu faço É uma coisa difícil, muito legal pra você Canal Sinucle do Recórdio Direto do Campinou da Sinucle Brasileira Canal Sinucle do Recórdio Campe direto Campe longo de Brasileira Rodriguinho, e? Ah, Rodrigo Mato Bom pessoal, estamos aqui no Campinou A partida agora Segunda Copa Patrão Sinucle Ruzi Vini Palmas e Kayan de Barreiras Segunda Copa Patrão Sinucle Kayan de Barreiras Esse aqui Rodriguinho vai jogar agora Rodriguinho de Palmas É, Rodriguinho achou que ia dar Sinucle liberou Segunda, primeira O canal Sinucle do Recanto Direto do Campinou de Brasileira Segunda Copa Segunda Copa Patrão Sinucle do Recanto Segunda Copa Patrão Sinucle do Recanto Vamos estar aqui juntos Alô pessoal, alô Brasil É a Sinucle brasileira em ação É a Sinucle do Recanto 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 Ele é muito bom É. A partida tem o Rodriguinho e o Caillão de barreiras. Ô, Rodriguinho, matou uma bola bonita, Rodriguinho. De bola. Segunda Copa Patrocinuca. Direto do Camp Nou de Brasília. O canal do Recão direto do Camp Nou de Brasília. Rodriguinho e Caillão de barreiras. Caillão de barreiras tem quatro bolas, mas tudo bem colocado. Vamos ver o que o Rodriguinho faz agora. Primeira partida. Primeira partida. Canal do Sinuque do Recanto. Direto do Camp Nou. Caillão de barreiras aí. Rodriguinho. E Tocantins. 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 Esse é o Rodriguinho. Acabei da jogada do Caiã de barreira Rodriguinho e Caiã de barreira O que o Caiã faz Caiã, joga a bola na boca O que o Rodriguinho faz Caiã vai Não sabe como é que iria Depois dá uma focinha aqui pra mim também Depois de me dar uma focinha aqui Você me roubou aqui Estava aqui, né? Ai, bebeu, é difícil Não, não, sinuquinha do recanto Direto do campeão da sinuca brasileira Caiã de barreira Caiã, caiã, caiã Caiã de barreira e Rodriguinho Caiã de barreira e joga muito Vê o que ele faz agora Caiã de barreira e Rodriguinho Defendeu O que o Rodriguinho faz É, deixou a bola aberta, hein? Vamos ver, é a vez do Caiã Caiã de barreira E o Rodriguinho Aê, o Caiã matou com o noxilo 1x0 pro Caiã 1x0 pro Caiã Sai agora Torou o jogo Opa, matou Matou a ímpa O jogo ficou ruim O espaço ficou melhor Canal sinuquinha do recanto Direto do campeão A sinuca brasileira O campeão O campeão do jogo brasileiro E tudo se defendendo, né? O jogo tá 1x1 1x0 pro Caiã de barreira E 1x1 pra cada um É, o Caiã liberou Com o do Rodriguinho O achatou o do Rodriguinho É, saiu, saiu o Rodriguinho É, saiu o Rodriguinho O Caiã vai pra cima O Caiã vai pra cima Vai aqui pra cima O Caiã Tirou as duas Tirou tudo Ai Quase que caí A vez do Rodriguinho jogar O Caiã vai pra cima Abertura também tá acabando já. Vê que vai. Vai terminar um cheio de olho. Não tá vendo nada. Vou pegar ele. Vou pegar a minha aqui também. Não, eu dou jeito aqui. Não, eu dou jeito aqui. Não, eu dou jeito aqui. Vou até colocar logo. Não, eu dou jeito aqui. Campeão, Rodriguinho e Caiano de barreira. Uma partida. Bibola, hein? Bibola. Bibola, jogou bem. Acabei de Rodriguinho, hein? Não, quem morreu, Rodriguinho. Não, quem morreu. Não se respeitando. Cato, jogou bem. Bibola, jogou bem. Eu vou tentar vender minha rifa. Não, eu não quero aqui não. Eu vou tentar vender minha rifa. 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 Obrigado.